Música Olha aqui a casa do leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no youtube para o Brasil e para o mundo É isso aí pessoal para o Brasil e para o mundo Olha aqui a caixinha de parafuso Pé de pano está limpando aqui a mesa Está fazendo aqui uma faxina Mr. Emanel saiu da mesa Pé de pano veio agora organizar a mesa Está aqui as formas para o pé de pano abrir Está ali o varalzinho já com as forminhas ali para ele começar a encher Os flamiguinhos aqui já estão cheios Ele já já vai abrir Vou dar um frago aqui Mr. Emanel Que ele está trabalhando aqui no leão escondidinho Nunca mais eu dei um frago Mr. Emanel E aí meu amigo Tranquilo aí Trabalhando aí escondidinho Rapaz bem quietinho Caladinho Tava pensando que era a pantera de desenho animado Só diga agora É muito tal Estava lá apresentando moda agora É a pantera de desenho animado agora A pantera chegou aqui na casa do leão, meu amigo Tranquilo aí, meu amigo Tá filmando mesmo, hein? Com certeza, meu amigo Não faz outra coisa, não tá acabamento, tá filmando Com certeza, aí é verdade Olha, meu amigo E aí? Levantando o chapéu Olha a pegada estressa Seu estressa é uma maravilha, meu amigo Bom demais, né? Bom demais Olha aqui, olha Mais aqui Mostra aí, galera aí do A fazenda aí, a pedra, meu camarada Todos os nossos inscritos aí da casa do leão, né? Isso Olha como é fácil, mas É muito fácil, né? É fácil demais, meu amigo Não tem o que fazer, não, pai Isso aqui é a mesma coisa de doce que menino, tá vendo? Tirar doce que criança É Quem acompanha aí o passo a passo da casa do leão Vê como a gente tava fazendo esse leão, né? Isso, meu camarada E não tem segredo, né? Já fiz a sua parte da pedra Agora tô revestindo aqui com o gesso E olha só Olha aí Fácil demais, meu amigo Só botar o gesso assim com a mão na espalda E colocar aí somente, meu camarada Tem um segredinho aí pros nossos amigos, não? Não, só isso aqui mesmo Então é fácil demais, meu amigo Sabe qual é o segredo aqui? Diga aí O gesso aqui, eu botei aqui Ele já tá começando a ficar arrochado, né? É Aqui tá mola, bem mola Mas aqui já tá arrochando Então aqui Pincelzinho aqui com água Ó E vamos fazendo isso aqui, ó E vai dando Um acabamento que você quer, tá vendo? Aí eu lhe digo É muito fácil, meu amigo É fácil demais, meu amigo Aqui, ó O gesso aqui, ó Ele tá mola ainda Se você passar o pincel Ele vai esculhambar Então Deixa o gesso Esse de baixo aqui Enxugar mais esse outro, né? Isso O pincel tem que vir para a água Sempre lavar ele aqui assim, ó Porque senão o gesso vai deixar ele aqui Duro, viu? Certo, meu amigo Esses cuidados aí tem que ter, né? Olha só Dá licença aí um pouquinho Olha aí Olha aí, risadinha Liga aí, meu amigo Tranquilo? Tranquilo? É isso aí, galera Ó Tá pra arregaçar, ó Olha o negócio aí Fala aí Emergência aí, ó A shield desligou pra gente aqui novamente Pra quem recebeu a mensagem A shield? É Parece que vai ter novidade aí, sabe? Vai ter novidade, meu amigo É, o negócio dos vingadores Tão quer dizer que vim aqui de novo É mesmo? É Que maravilha, meu amigo É, eu vou entrar em contato aqui pelo rádio, né? Pelo 0011 aqui Aí eu tô indo agora lá em cima Pra fazer a reunião com eles Ah, certo É, vai novidades aí Fica o alerta aí, pessoal Valeu? Valeu, Liginha Vamos aguardar aqui firme e forte, viu? Eu tô aí lá O que é que deu nele? Meu amigo Mr. Manelo O negócio aqui vai pegar, viu? Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida Isso aqui, a cara do leão Recebeu uma mensagem da shield, meu camarada Meu amigo, né? Aí é pra poucos, viu, meu camarada? Vamos ver se dessa vez Torrado de Sela Marreta Tem que ir agora, hein? Agora eu fiquei curioso Pra saber que mensagem é essa Que reunião é essa, meu amigo? Eu sabia agora, né? Risadinha pra entrar em cena assim E entrou sério, viu? Entrou sério, viu? Pela caridade, viu? E eu gostei daquele loco escuro Maravilha, né? Pra ver a cara do cara, né? Foi bem nosso amigo Tony Stark Que mandou pra ele, viu? É, meu amigo Tony, né? É Companheiro de guerra Fiz muita arma de guerra pra aquele cara, viu? Maravilha, viu? Fiz muita É Olha lá Olha aqui, ó Aqui tô colocando o gesso Já já aqui Josué vai dar aqui um Um reprocesso aqui Em outro serviço que tá fazendo Isso aí Faz um serviço aqui, ó Pra quem tá trabalhando com a escultura de gesso Aqui as esculturas da carne do leão Lembra isso, né, Josué? Não sou escultor, viu, gente? É mesmo, né, meu amigo? É E você é o quê? Não sou escultor Sou apenas um curioso, né? Ô, maravilha A gente trabalha aqui e gosta de fazer, né, Josué? Isso Então aqui eu tô tentando fazer esse negócio aqui, ó Mas eu trabalho sempre modelando com gesso O gesso ele é fácil e ao mesmo tempo ele é difícil de modelar, né? Isso É, mas Tem jeito pra tudo, né? Tem jeito pra tudo Certo? Certo, meu amigo E daqui a pouco aí vocês vão ver como é que fica isso aqui Então eu vou deixar vocês sufradinho aí Fazendo aí sua pedra Pode terminar seu recado? Diga aí, meu amigo Vai vendo aí o quê? Vai vendo aí o vídeo, né? Com certeza Que tu já vai ver aqui outras peças Outras coisas que não deu, né, Josué? Certo, meu amigo Tá se formando, né? Beleza Show E só fazer uma coisa aí, ó Se inscreve no canal Então Deixa seu like Alô, Rizania Pô, passa um instante aqui Rizania Pode falar Tânio É, aqui é o diretor do 512 Sim, todos estão na escuta, pode falar Estou prestando em você da reunião Sobre aquele projeto da Casa do Leão Ah, estou aqui fazendo aqui um vídeo aqui pra Casa do Leão Tô já subindo aí pra reunião Pode falar É, aproveitando que você tá gravando um vídeo pra Casa do Leão É Passando para avisar que Todos Esse pessoal que tá assistindo o vídeo da Casa do Leão Nesse exato momento Eu peço Que todos eles colaborem Para se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E deixar aquele like E se gostar do vídeo Comentar Ok, meu amigo Tô subindo aí Tchau Meu amigo Isso aí foi o diretor da Filt, foi? Aqui foi o diretor da Filt É, Nick Filt Nick Filt Vou indo lá que o negócio aqui tá pegando Marra Pessoal se inscreve no canal Aqui tem novos dados chegando aí, pessoal Valeu, Rizaninha Ô, Mr. Mané O negócio tá mais sério do que a gente imaginava, rapaz Rapaz Eu vou avisar com você, hein Trabalhar com gênero é bem mais fácil, hein Deixa os caras com reunião, hein Quero nem ver essa reunião, hein Vai vir surpresa, não vai? Surpresa Valeu, meu amigo, Mr. Manéu Vai vendo aí, né Vai vendo Vou mostrando aqui só um pouquinho de longe Porque já, já Mr. Manéu vai mostrar aqui Mais um pouquinho do Leão Tamo junto, pessoal Tchau, tchau 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 é pé de pano, perturbando rapaz pé de pano que é com uma história aí de bomba boa você já viu falar em bomba boa? bomba boa, sei lá, não conheço não daqui a pouco ele chega com essa história bomba boa um bocado de lixo aqui aí, meu amigo preenchimento, esse acabamento final, né como eu sempre falo, a forma aqui olha só é uma forma de fibra, é verdade, meu amigo então a gente não pode enriquecer tanto de detalhes, né isso a gente tem os detalhes máximos que a forma vai suportar, né verdade, meu amigo então a gente não pode enfeitar muito não, porque senão a gente complica se eu trabalho aqui com lixo, lixo também endurecendo aqui, mas não converse muito não, senão lixo endurece, meu amigo olha show de bola, meu amigo gigantão, né é grande o leão, vou ver se eu consigo fazer o passo a passo dessa forma todinha é mesmo, meu amigo é, na escultura aqui a gente não está botando porque a correria é muito grande, né isso então a gente fica trabalhando assim na rechada, na hora vaga que a gente está trabalhando nesse leão então é muito complicado, né isso aí a gente tem que atender muita gente e fim da gente esquecendo toda gente, né mas estamos firme e forte, né estamos firme e forte como sempre, meu amigo estamos mostrando aqui que a peça vai sair vai, com certeza não tenho dúvida nenhuma disso, meu amigo é tudo no tempo de Deus está bem pertinho para começar a fazer as marcação aqui para como vai colocar lata, né meu amigo com certeza quem quiser aprender a fazer uma forma dessa aí grande vem para onde? para a casa do leão para a casa do leão olha aí, forma grande, forma pequena, toda a qualidade, né você é uma baita forma, né com certeza também ela está aqui para conversar aí com a com a turma e nunca mais a gente botou o vídeo não, rapaz foi, meu amigo é será que o pessoal está com saudade da gente, rapaz? estamos sentindo aliviados da nossa bagunça primeiramente, né, rodada aqui e aí? para de ganhar do estresse, como sempre, né seu estresse é uma maravilha, meu amigo nosso gigante está aqui, sendo concluído devagarzinho mais, tá verdade estamos mostrando, cada pedacinho que a gente faz, a gente está mostrando, né isso nós temos as vezes que estamos trabalhando na peça, né verdade é lento, porque aqui é a oficina, tem muito trabalho, para muita gente então chegando naquela correria, né isso foi um tempo churroso, graças a Deus, né, Jando então, aqui as peças demoraram mais a sair e assim, os canteiros, deu aquela queda e mais trabalhando e carregando peça, trabalhando e ganhando peça, né isso aí, meu amigo foi, não foi? foi sim, para certeza mas também firme e forte, né e forte, como sempre hoje a gente não botou mais vídeo no ar, não foi? isso mas está vindo aí uma série aí, de forma que vai impressionar muito aí, as pessoas que assistem o carro da casa do leão, né é mesmo, meu amigo? olha aí, olha aí que o pé de pano falou, bomba boa a primeira forma que ela vai sair, vai ser essa do leão, né maravilha a gente vai começar o processo dessa forma aqui, o enlatamento dela todas as medidas que a gente vai fazer, está pertinho já da gente confluir aqui esse leão, né verdade então acredito, para quem gosta de fogo, vai começar a entender o significado que eu vou explicar isso aqui bem lentamente, igual uma cartarumba maravilha, meu amigo para ninguém ter a dúvida e se alguém tiver aí coragem de fazer uma forma desse tamanho aí só botar a mão nos peitos e dizer assim, eu faço e fazer, não? e faz, com certeza acreditar, acreditar que pode acreditar que pode e faz, com certeza e faz adeus na frente sempre, que nada dá errado, meu amigo um abraço aí para todos os inscritos, né todos os inscritos um abraço aí para todos os inscritos, para quem não é inscrito no canal um forte abraço aqui, da galera da Casa do Leão e a gente estamos prometendo e vamos cumprir, né jogador? com certeza vai vir aí muita coisa interessante já estou criando umas peças novas, porque já disse, a Casa do Leão ela não mostra o farinha de escultura, porque eu não sou escultor é não, meu amigo eu não mostro o farinha de escultura, né jogador? isso fazer forma, eu vou mostrar, vou mostrar bastante interessante de forma aí quem acompanha a Casa do Leão vai ver, né jogador? vai, com certeza vamos terminar a nossa série da nossa formiguinha que ficou empancada, né? é isso aí vamos terminar a formiga, porque ela está ali brava comigo, né? eu passo por ela, reclama vamos terminar a formiga também, vamos mostrar a gente no canal, né? vamos ativar aí o negócio para botar para rodar valeu? valeu, meu amigo estamos certos ou não? estamos certos, com certeza me chama na Casa do Pé de Pano, que silêncio é isso aqui, meu amigo? chama o Pé de Pano ali, irmão? só o Pé de Pano Pé de Pano, vem cá, Pé de Pano dá um login para os nossos amigos, rapaz está ali escondendo está se formando está bem tomando café, está bem comendo ali, isso chega o Pé de Pano olha o Pé de Pano olha o Pé de Pano esse silêncio aqui, Pé de Pano, não está sentado ali com uma xícara de café e um pacote de borracha e ele não come, viu? olha o Pé de Pano olha o Pé de Pano pareceu, meu amigo teve tua mãozinha de subir aí em cima, não é? não é, rapaz você não quer ir com um bunker? não é bagulhão, rapaz vou contar quantos dias tu tem aí em cima desse negócio rapaz, tu está comigo aqui 24 horas por dia tu fica com saudade, rapaz imagina esse cabo aqui, está mais de um mês que não me veio é isso pelo amor de... a saudade está grande, não Pé de Pano? não vai mandar ninguém carinho vai no like não vai dizer nada não, meu amigo? não vai morrer de perigo ninguém, não é? não, abençoado tu vai aqui comigo e outra, vai logo lá no meu canal que daqui a pouco tem bomba boa lá também tem bomba boa lá também, Pé de Pano? é cuidado, estamos explodindo o seu jeito Pé de Pano é show não estou aproveitando de correr no seu canal eu também não estou vendo nada no seu canal, viu Pé de Pano? é isso aí, Pé de Pano tem que botar uns videozinhos lá, rapaz ninguém está indo se inscrever lá, mãe está não? está nada bora pessoal, pessoal da casa do leão aí quem quer se inscrever lá? olha lá no canal do Pé de Pano como é que é o nome do canal lá, Micael? Micael, Pé de Pano oficial acho que é o segundo link na descrição vai na descrição desse video aí que tem lá é só clicar no link, se inscrever lá e deixar o like é... ativar o sininho e... valeu Pé de Pano tamo junto tamo junto meu amigo Gustavo Manel fica aí olha aí vamos deixar você trabalhando aí tranquilo, meu amigo vamos trabalhar, né? isso olha a pata do bicho aqui, olha olha o sapato aqui, olha você vê que eu estou trabalhando nessa peça faz tempo, né? faz, meu amigo cada hora a gente mostra ela está diferente, né? e a gente vai mudando ou a escultura para quem trabalha com arte é... eu sempre falo não sou escritor mas para quem trabalha com a escultura quem vem ver nascer a escultura ela vai nascendo o cara vai remodelando vai preenchendo para quem está do outro lado que não sabe a escultura o cara vai pensar bem assim bicha, a peça já está linda, né? é... quando pensar que não o cara vê o cara preenchendo o negócio que ainda vai encher isso aí é isso aí, meu amigo porque a visão ela é muito mais além do alcance em relação a isso aqui é... eu quero deixar claro para as pessoas o seguinte que aqui eu estou fazendo uma escultura para mim conseguir tirar a forma dela em fibra, né? certo então eu não posso escutar muitos detalhes então fica excelente no canal, né? com certeza se ela fosse uma forma de silicone ou se eu tivesse condições de fazer com aparecesse um latex ideal para mim fazer isso aqui eu investia no latex para fazer isso aqui, né? com certeza mas aí é meio sombroso para mim ainda então não funciona para mim então eu vou riscar com a forma de fibra correto valeu? valeu meu amigo Michel Manel então se inscreva aí na casa do Leandro isso na casa do Leandro de todos deixe seu comentário muito importante para o canal ativa aí o sininho compartilha esse vídeo aí com seus amigos, né? e tamo junto e um abraço Joana para todos os artesões do Brasil e do mundo meu amigo que Deus abençoe todos nós e vamos para frente, né? tamo junto tamo junto valeu Michel Manel valeu tamo junto pessoal tchau 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 tchau